E aí gente, tudo bom? Eu tô um pouquinho doente esse fim de ano, então já peço desculpa porque provavelmente os próximos vídeos serão com uma vozinha meio dengosa Vamos para a abertura da iMakebox pra... como é o nome mesmo? Esqueci É... Unboxing da iMakebox de dezembro Que foi, eu acho que a iMakebox mais esperada do ano, quando eles revelaram qual era o produtinho estrela da caixa Eu particularmente achei essa caixa mais linda de todas É uma caixa toda de unicórnio, escrito Viva Seus Sonhos e... Ai que unha gente, desculpa pela unha E eu particularmente achei ela muito, 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 muito linda, muito fofa Eu chego, eu tô sentindo que eu tô com energia baixa por causa de... parecendo que eu tô bem doente mesmo Enfim, a mensagem da caixa de dezembro foi a seguinte Eu achei, inclusive, uma mensagem muito, muito, assim... é... pertinente pro fim de ano, pra esse ano 2016 que foi um ano tão difícil Eu achei ela interessantíssima E eu vou ler pra vocês como sempre, tá? Viva Seus Sonhos Dezembro chegou e com ele a comemoração dos nossos sonhos Este também é o momento de renovarmos o propósito de mantê-los vivos Para nós, da iMakebox, a realização de um sonho vai muito além do sucesso da nossa caixinha de produtos de maquiagem Sim, procuramos todos os meses fazer um tema diferente Ter novas surpresas para te deixar ainda mais linda Mas a realização do nosso sonho é poder fazer parte do seu dia a dia e torná-la cada vez mais especial Neste último mês do ano, por alguns segundos, o mundo faz uma pausa e tudo começa com gostinho de renovação Queremos, querida iMake, deixar a nossa reflexão Acredite no seu sonho Lute por ele E quando tiver oportunidade, aproveite como se fosse um momento único em sua vida Acredite Ele pode não ser único, mas vai ser inesquecível Que o seu Natal seja lindo e que o seu ano novo seja mais lindo ainda São os mais sinceros desejos da sua equipe iMakebox Um super beijo E aí, nessa caixinha de dezembro, eles voltaram com a... Eu acho que toda vez que eles colocam um produto que tem um risco de quebrar, eles fazem isso Eu tô percebendo isso E aí veio de novo, com essa proteçãozinha um pouco mais grosseira Que eu acho interessante Veio o cardzinho Mantenha seus sonhos vivos E se eles forem muito grandes, aumente suas asas para que possam voar ainda mais alto Prepare-se, você vai viver um grande sonho com cada produto que está dentro da sua caixinha Linda mensagem Eu tô... Ai, esse vídeo não mexe comigo, gente É verdade Bom Vou deixar o produto Estrela para o final Tá? Dessa vez vieram só três produtos O que está ok Porque na regra do site deles, quando você assina Eles explicam que as caixas viram de três a cinco produtos full size Então, ok Três produtos é menos? É, mas é o mínimo, tá dentro da coisa toda O primeiro produto que veio foi o batom Deixa eu ficar aqui para ficar a continha da gente aqui O batom líquido da Val Macchiore Macchiore, Macchiore, Macchiore Daquelas mulheres ricas lá Muita gente reclamou de algumas cores que receberam Muitas pessoas receberam um laranja Que não gostaram Mas eu recebi um... 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 Lavando, assim, uma cor mais roxa Não sei explicar Eu gostei A cor do meu é essa aqui Parece um heroine líquido, né? Vou até testar depois para ver se é isso mesmo O batom de Val Macchiore Ele, como todos os batons estranhos da Tracta Né? Nos seus valores quebrados Custa R$ 26,29 Então, vamos começar a nossa continha aí O segundo item da caixinha Foi um lápis delineador retrato para olhos Na cor beige da guitarra Né? Esse aqui é cor da... beige Cor da pele não, cor da pele não existe Esse lápis da... é... retrato da guitarra Ui! Ele custa R$ 9,90 É... 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 dizinho Ele até risca bem Ó Tô achando ele um pouquinho claro Mas só testando mesmo para ver Porque vocês sabem que eu não gosto muito Quando o lápis chega... fica branco Eu gosto mais... beijinho mesmo E aí... já tá aí na continha Aí o produto... estrelão da caixa Sem dúvidas Eu tava muito ansiosa Pra que ela chegasse só por causa dele É a nova paleta Da Katarine Hill Só quem tem a versão antiga da Katarine Hill Sabe o quanto essa paleta quebra Gente, eu não conheço ninguém Que tem a paletinha da Katarine Hill Na versão antiga Que não estivesse quebrada Todo mundo quer Eles reformularam a paletinha Ela tá muito mais dura Muito maravilhosa, gente Agora deram até um nome, parece, né? Paleta de sombras 1017 Antigamente a gente só chamava de paleta CD Ela tá muito mais pesada Deixa eu ver se eu acho a minha antiga, peraí Essa é a antiga... a minha tá... pé de sol de guerra, né? Mas essa era a antiga paletinha CD Era realmente uma caixinha de CD Agora ela tá, ó... Um pouquinho mais compacta Mais grossinha Bem mais pesada Enfim, né? A minha tá podre Mas vamos ver se a gente consegue Uma comparação aqui das cores Porque eu já vi que algumas mudaram Gente, tá muito mais resistente Eu tô feliz da vida Vou tentar colocar... olha, tá vendo? Temos as cores primárias ainda O azul, o amarelo e o vermelho Eles estão aqui todos reunidos Temos mais... eu acho que Dessa vez elas trocaram Os tons nudes Deixaram eles um pouco mais usáveis Eu achei uma paleta muito bonita De verdade Tem alguns que se mantiveram Outros não Não vou analisar isso agora Senão a gente vai perder tempo Mas essa paletinha No próprio site da Katarina Hill Está saindo por R$96,60 Ela tem 30 sombras Quem tem as paletinhas da Katarina Hill Sabe que elas são muito pigmentadas Então 30 sombras por R$96,00 Eu acho um valor muito legal Principalmente por ela ser uma linha profissional de maquiagem Então a nossa continha bate aí no final Desses três produtos com a caixinha Em R$132,79 Então mais uma vez eles conseguiram Ultrapassar o valor que a gente gasta Na assinatura E deram produtos bons Full size Como sempre Essa foi a nossa última caixinha do ano Mas como eu não assinei Em dezembro do ano passado Eu assinei mais ou menos no meio do ano Desse ano E ainda teremos outras caixinhas aí Até finalizarmos a assinatura de um ano Ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa iMake Box de dezembro Tão esperada Tão querida por nós E é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau